Fala pessoal, aqui é o Eliel. Sejam bem-vindos ao vídeo 3 da nossa série sobre reatividade. E eu tô muito feliz porque nos comentários do vídeo 1 e 2 já tem alunos, seguidores. Seguidores e alunos, no sentido de que, bom, quando você entra pro meu treinamento, eu te chamo de aluno. Mas eu considero que se eu tô te ensinando alguma coisa como professor, você já é um aluno. Assim como eu sou aluno em várias áreas da vida, muitas pessoas já estão resolvendo os seus problemas com os seus cães. E eu fico muito feliz, esse é o resultado do conhecimento direcionado. Ou seja, conhecimento testado e validado em mais de 300 alunos dentro da metodologia rotina blindada. Como prometido, nesse vídeo 3 eu vou falar sobre as ferramentas. E aí a editora vai colocar modelos dessas ferramentas aqui na tela pra gente poder discutir cada uma delas. Bem, no vídeo 1 nós falamos sobre os motivos da reatividade, muito importante. No vídeo 2 nós falamos sobre que não devemos corrigir a reatividade, mas a obediência. E agora no vídeo 3 a gente vai falar sobre alguns conceitos. Primeiro conceito, se eu tenho um cão reativo, é meu dever impedir esse cão fisicamente de ser estimulado à reatividade. E também de alcançar outros cães. Então sim, o cão reativo ele não vai poder ter a mesma liberdade que outro cão não reativo nessa fase de aprendizado nos novos comportamentos. Claro que depende do tamanho do cão. Geralmente ali a gente trabalha com cães 30, 40 quilos. Mas cães menores, mesmo assim, é importante que ele não tenha possibilidade física de chegar em outro cão ou em outra pessoa, para que ele não venha se machucar. Às vezes é fofinho aquele cão pequeno, demonstrando a agressividade para um maior, até o maior corrigir o cão menor. Então, sempre com guias de qualidade e ferramentas de qualidade. A pior ferramenta para um trabalho de um cão reativo é o peitoral. Por quê? O peitoral ele é usado em cães de proteção. Quando se quer extrair agressividade, potência, se usa o peitoral no cão de proteção. O peitoral ele empurra o peito do cão para trás, ele intuitivamente vai empurrar o peito para frente, e como ele não vai conseguir chegar no que ele quer, ele vai, mas não está incomodando ele, ele vai ter frustração. Frustração também gera reatividade e mais potência. Então, as ferramentas usadas para um cão reativo são sempre no pescoço. Cães são conduzidos no pescoço, assim como todo quadrúpede. O peitoral é para tração. Inclusive, se o seu cão puxa muito no peitoral, ele pode ter uma lesão de coluna mais para frente na sua vida, com o passar dos meses e anos nesse comportamento ruim. Então, para cães pequenos, pequenos que eu digo, menos de 10 quilos, geralmente vai se usar para cães bem pequenos, menos de 5, uma colherinha de couro fininha. Simplesmente uma colherinha de couro bem ajustada no pescoço dele, para que você possa aprender a guia. Já vai ser o bastante para limitar ele de se machucar e para poder realizar os treinos de obediência. E aí, uma vez o cão tem que saber o comportamento junto, que nós falamos na aula passada, sempre que ele for sair do comportamento de junto ou entrar num comportamento de reatividade, você vai recomandar o cão junto, uma única vez, que a partir daí você vai começar o uso do estímulo negativo, que vai parar, pode ser baques ou um contínuo, que vai parar o estímulo assim que ele entrar no comportamento. E como eu estou sendo transparente com o cão, ele entende que o comportamento negativo existe, porque ele saiu da obediência, rapidinho ele opta por ficar na obediência. Cães de 5 a 10 quilos, 5 a 15, 5 a 20, depende do temperamento do cão, a guia unificada. De preferência, uma guia unificada com trava e uma guia unificada de corda, também fininha, travada na volta da mandíbula. Mesmo trabalho. Saiu da obediência, estímulo negativo, baques na guia, até o cão voltar para a obediência, sempre respeitando a integridade física e a idade desse cão. Cães maiores, aí vai depender. Muita gente gosta de usar o colar de elos, e eu particularmente não sou fã. Para mim, colar de elos é o vulgo enforcador, o nome certo é colar de elos, e a guia unificada para mim são a mesma coisa. Eu já prefiro usar a prong collar. A prong collar, também conhecida no Brasil como colar de garras, que tem esse visual meio ferramenta de tortura, ela é muito mais delicada do que a coleira e do que o próprio enforcador, o guia unificada. Por quê? Esses pinos, que não são pontudos, esses pinos, eles simulam uma mordida, ele distribui a pressão no pescoço do cão, que é como a mamãe corrige o filhote bebê. Então, quando eu estou corrigindo o cão com uma mordida no pescoço dele, eu estou trazendo de dentro dele uma lembrança de que ele está fazendo algo errado, porque eu estou agindo como pai ou como a mãe dele corrigindo ele. Além disso, a pressão é distribuída, não machuca externamente e nem internamente. E da maneira como nós trabalhamos no Rotina Blindada, a prong collar faz com que o cão se autocorrija, onde quando o cão estica, ele sente a pressão e ele já volta. E isso é muito mais delicado que o próprio enforcador ou que o colar de elos, ou a própria coleira. Cães que puxam muito podem ter uma lesão na traqueia. Com a prong collar, isso é impossível. Se você levantar um cão com uma guia unificada ou com um colar de elos, você vem enforcá-lo. Isso é impossível com a prong collar. Então, é a ferramenta mais segura e mais delicada para trabalhar cães reativos. Sempre respeitando a integridade do cão. Essa ferramenta, para você ter uma ideia, já mudou a vida de mais de 300 alunos dentro do nosso treinamento o Rotina Blindada. E ela é uma das estratégias bases. Eu não faço aluno sofrer à toa. Tentou coleira, tentou guia unificada, por que ficar sofrendo? Eu sei que um adestrador experiente pode ter a habilidade de adestrar o cão até sem guia. E que pessoas dedicadas podem fazer isso. Mas eu estou aqui para resolver o seu problema. E se você quer resolver o seu problema de forma definitiva e de forma rápida, respeitando a integridade física do cão, vai para a prong collar com a instrução de um profissional, que você vai ter muito resultado. Além disso, a gente pode unir a prong collar com o colar eletrônico. Tem vídeo aqui explicando sobre o colar eletrônico, até a época do Eliel com 120 quilos, bem gordinho. A editora vai colocar para vocês e dar uma olhadinha. Nesse vídeo, eu explico como o colar eletrônico é muito mais seguro do que as outras ferramentas. Mas ele não pode ser usado sem o uso da guia também, por uma segurança física. A vantagem do colar eletrônico é que você vai corrigir a reatividade, ou melhor, corrigir o cão saindo da obediência, sem um contato direto com o cão. O cão pode entender que é você, sim, mas ele entende que aquele estímulo que ele está recebendo não está vinculado com você. Então fica muito mais fácil a evolução do cão. E aí vai depender da sua vontade e da sua dedicação de resolver esse problema. Muitos cães são resolvidos só com a coleira, outros com a guia unificada, outros com a prong collar, e a maneira mais rápida, efetiva e definitiva é com o prong collar e o colar eletrônico, para a grande maioria dos cães. Até porque, com o colar eletrônico, eu consigo fazer um solto à distância com o cão, comandos com onde ele sempre volta para mim, ele tem mais liberdade e uma vida mais leve também. Bom, existem muitos outros vídeos aqui no canal que vão complementar essa série, como o vídeo Linhas de Adestramento, um dos primeiros vídeos postados aqui, e dentre outros materiais. Eu espero que você tenha aprendido bastante e que você tenha bons resultados com o seu cão. Eu prometi uma coisa e eu vou cumprir ela para quem ficou até o final. Para quem ficou até o final, me manda uma mensagem no Instagram com a hashtag reativo. Se você mandar a hashtag reativo no direct, eu vou saber que você viu esse vídeo, essa série, até o final, e eu vou liberar um cupom de desconto para você, para o nosso treinamento completo Rotina Blindada. Com esse cupom de desconto, você vai ter uma consultoria de bônus e o acompanhamento individual por um ano para resolver esses e outros problemas do seu cão. Tá bom? Então você pode me chamar no Instagram ou aproveitar o link que vai estar logo abaixo desse vídeo, no primeiro comentário, com um desconto especial para você aproveitar e ter todos os resultados com o seu cão. O Rotina Blindada tem mais de 300 alunos, contando 220 depoimentos disponíveis no Instagram. Nos destaques alunos, 01, 02 e 03, tem mais de 200 depoimentos. E acredite, teve um cão como o seu, uma raça como a sua, SRD ou de qualquer raça, que a gente já resolveu problemas muito sérios. Então conheça o nosso trabalho, dê um voto de confiança e venha viver um mundo do cão feliz, obediente e controlado. Um forte abraço para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho